Jovem Jovem E ela por mim foi um ajudo a bondar Partiu, só me deixou saudar E eu quero feliz, tornei-me tornador Porque partiu com grande amor Jovem Amar, amar, amar como eu amei Ninguém deve amar Chorando aqui com muita pena Por amor da Madalena E ela me abandonou Diminido do jardim Esta linda flor E ela por mim foi um ajudo a bondar Partiu, só me deixou saudar E eu quero feliz, tornei-me tornador Porque partiu com grande amor Ela diz que eu não sou brasileiro Que meu canto é estrangeiro Que o samba canto mal Diz que sou ingrato nesta terra E não declaro guerra A minha terra natal Ai, meu amor Ai, meu amor E o samba pra gente sambar Ai, meu amor E o samba pra gente sambar Ai, meu amor, o brasileiro eu também sei amar Ela diz que eu não sou brasileiro, que o meu gato é estrangeiro, que eu sou vaca do mar Diz que eu sou ingrato nessa terra, e já declara guerra, a minha terra natal Ai, meu amor, o meu samba pra gente sambar Ai, meu amor, o brasileiro eu também sei amar O brasileiro eu também sei amar O brasileiro eu também sei amar